Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma porcaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer orgia Uma fugia no chão, outra em cima da cria Na casa do seu Zé vai rolar uma porcaria Ela tá passando, jogando seu charme Empina e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia tá sensacional Eu fui no baile, funk, viela sarra no pau Pesado, né? Bebeca nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adoras Poça de brinquedo, a minha piroca Bebeca nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adoras Poça de brinquedo, a minha piroca O baileiro se arruma, joga bunda para bunda Mexe a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas, continua para a bunda Mexe a bunda, vai sentando e vai clarear Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Se não faz mal, pergunta, perguntei Não tem frescura, ela falou aí menor Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Então senta gostoso e vai Se deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Se deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Se deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Se deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Se deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Se deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Se deslizando no colo do pai